Os indiciados são quatro funcionários do festival e os outros seis são membros da administração da cidade de Duisburg. Os acusados devem responder por homicídio culposo, negligência e lesão corporal durante os tumultos da Love Parade em 2010. O procurador alemão, Horst Bien, disse que as investigações terminaram e que a justiça já trabalha no julgamento dos acusados. Ele também explicou a demora no andamento do processo. Os processos contra os acusados haviam sido interrompidos porque a investigação estava sem provas conclusivas. Na ocasião, 21 pessoas morreram e, de acordo com a polícia local, pelo menos outras 340 ficaram feridas depois de um pisoteamento em um dos túneis do evento. Como consequência da tragédia, o festival foi definitivamente cancelado.